Hoje eu vou apresentar a vocês... Hoje eu vou mostrar pra vocês um negócio legal demais. Não vou estar te vendendo nada, estou te dando de colher uma dica muito bacana pra você almoçar ou pra você jantar. Aliás, vem cá, não sei se abre pra almoço. Abre pra almoço aqui, Pontes. Almoço e jantar. Almoço e jantar. Então vem cá, deixa eu apresentar. Antes de apresentar. Pontes, que dia fecha? Não fecha, diariamente. Almoço e jantar? Aberto diariamente, almoço e jantar. Esse é o Pontes... Sábado somente jantar. Tá bom. Então sábado no almoço não tem? Não. Ok. Esse é o Pontes, que é um dos sócios de um dos restaurantes mais famosos de São Paulo, que pouca gente conhece. É, gostei dessa ou não? Demais. Essa é demais, né? É um restaurante que tem só nesse endereço 44 anos. A comida é soberba e muito pouca gente conhece. É o Fredy, que existe desde o final da década de 30. Mostra quem foi o fundador. Tá ali, ó. Vem cá. Vem dar uma olhada. Quem é que tá com ele aí? Fundador. É o da direita ou da esquerda? O senhor Fredy. Ah, o da esquerda. Da direita, da esquerda. Da esquerda. O menor. Certo. E o maior, quem é? O maior, o Maurício Chevalier. Ah, olha só. Quando foi comemorado o quarto centenário, em janeiro de 54. Bom, conheceu o fundador do restaurante Fredy. E esse daqui, o Pontes, hoje vai bater um papo com a gente. Ó, primeiro, Pontes. Frequência da casa, classe A. Obviamente. Classe A e B. Determinada pelo preço do restaurante, que não é um restaurante barato. O casal gasta mais ou menos quanto aqui? Exageradamente. Fala alto, logo. Exageradamente. Dá pra ninguém tomar susto. 120 reais por casal. 150, vai. 150. Vai. Já tá alto, tá bem alto. 150 por casal. Mas com uma entrada, prato, sobremesa e um vinho. Um que vinho? De Porto e Médio. Que vinho? Um Mulan Van, um Bojolet, um Bojolet Bilal. Vinho bom. Vinho bom. Um vinho bom. Um bom vinho. Então você viu que 150 pau... Um já é o bonito do papo. Vamos falar a verdade. 150 pau não é barato. É caro. Mas se você nivelar todos os restaurantes de São Paulo, num mesmo padrão, passa a ser caro. Agora, se você considerar o que você vai comer, aí eu não tenho mais preço, se é caro, se é barato e tal. Ele tá sendo franco. É uma casa que um casal, pra comer bem aqui, tomar um bom vinho, vai gastar 150 pau. De 120 a 150 reais. Não é isso? Aproximadamente. Tá. Abre no almoço, abre no jantar e tal. E eu quero dar uma olhada. Olha que casa gostosa. O Marcel, que é o novo chefe de cozinha aqui, que chegou, ele é um francês de Le Mans. Não é isso? Le Mans. Ele chegou aqui e falou assim, é o restaurante que eu queria trabalhar. Por quê? Porque ele entrou e falou, eu tô em Paris. Não é isso? Tô num bistrô parisiense. Fica numa olhada. Pontes, o que tem esse relógio aí que você fala tanto, que eu quero saber agora, tô curioso. Fala pra mim, o que que é? Esse relógio é um relógio chinês, tem aproximadamente um século. É mesmo? É. Que bacana. Ele está conosco há mais de 40 anos nesse canto aqui. Conta um negócio pra mim, vem cá. Qual foi o seu freguês mais célebre, ou o que marcou mais, ou o mais importante, ou os que você considera que marcaram mais você, não o restaurante em si. Que você olhou e falou, ô, fulano de tal aqui, que honra. Ah, são vários, são milhares. Ah, fala alguns. Tá difícil? Alfredo Alcântara Machado, doutor Júlio Neves, um arquiteto, um grande arquiteto de São Paulo. Realmente, verdade. Você tem o Renato, não me lembro o sobrenome dele, o Renato é... Legal, essa aí, essa aí foi bem mais... Algum artista internacional? Não tem problema. A gente não corta, vai pro ar do mesmo jeito. Renato, um abraço, tá certo? Vale, ponte. Renato, um grande abraço. Renato, ele é pequeno, não vou falar baixinho. Não tem problema, deixa o Renato falar, porque nós não vamos cortar. Fala, algum artista teve aqui internacional? Ah, tem artista, tem vários artistas. Eu tenho Mário Gomes, tem uma série de artistas, não lembro o nome de todos. Não tem problema. Deu um branco, deu um branco. Não deu um branco não, eu tô apertando ele, ele não gosta de falar o nome das pessoas. Os que ele falou pra mim em off, ele atrás da câmera, ele não tá falando agora. Tem a Beatriz, a Beatriz Segal, a Beatriz Segal, o outro, como é que chama lá, o Mário... Tudo gente que você já teve o prazer de receber aqui. Tudo gente que já teve o prazer de receber aqui. Aí, eu vou perguntar se... Carlos Manga é um deles. Carlos Manga é o da Globo? Da Globo. Será que ele é conhecido? Quem sabe. Roberto Marinho já veio aqui? Ele é muito, muito conhecido. Roberto Marinho não veio. Não. Silvio Santos vem muito. Silvio Santos vem muito, hein? Silvio Santos vem muito. Bom gosto, Silvio Santos, hein? Bom gosto. É um danado, hein? É... Quem mais? Chega, vai. Tem muita gente famosa, já. É um restaurante que só nesse endereço tem 44 anos, tem mais de 50 anos de história e de vida, muita gente importante sentou aqui, comeu bem, voltou, repetiu. Você vê que uma pessoa vem aqui, volta várias vezes e, digamos, não é um restaurante baratinho, é porque tem alguma coisa especial esperando por você. Então, antes de eu te fazer o convite para você vir aqui, porque isso aqui, na verdade, eu vou te dizer o que é. É mais uma homenagem minha para o Pontes do que eu gosto da casa dele, da comida que eu sempre elogio, elogio, elogio e ele vem falando, pô, galera, obrigado, 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 obrigado. Então, hoje eu vim mostrar para ele como eu acho legal. Bacana mesmo, vamos ver. Vamos lá. Dá uma passeada aí no restaurante que eu vou mostrar as comidas. Agora eu vou apresentar a vocês o chefe da cozinha, que é novo aqui na casa, é novo no Brasil também, faz dois meses, mais ou menos, que ele está trabalhando aqui, que é o Messier Marcial François Richard. Tudo bem? Como vai, Marcial? Tudo bem. De onde você é na França? De Le Mans. Le Mans. Onde fica Le Mans em relação a Paris? 200 quilômetros de Paris. 200 quilômetros de Paris. De Paris. Você estava me contando que você veio aqui para o Brasil faz quatro anos, mais ou menos, não é isso? Mais ou menos. E você não falava absolutamente nada em português? Nada. É, que bom. Você vê, ele aprendeu. Está falando português. Vamos lá. Bom, Marcial, me fala o que é esse prato aqui. Eu quero que você me descreva ele. É porque é o pato da casa. O que? O pato da casa. O pato. É um pato. Um pato com molho, amêche e maçã. Ah, com licença, só para indicar. Aqui é maçã. Maçã. Ok, maçã cozida. Cozida. Batata frita. Batata frita. Acompanha alguma coisa fora isso? Arroz, alguma coisa? Ou vem assim? Batata frita ou arroz alfato. Ah, ok. Legal. Bacana. Uma coisa. De onde vem o pato? Quem compra o pato? O pato compra o monsieur Ponte. Ah, o Ponte compra o pato. Tá bom. Legal. Vamos lá. Isso aqui é uma batata. Uma batata sauté. Uma batata sauté feita pelo chef marciário. É isso? Batata sauté com socinho. Com socinho. Bacana. Ali é um pudim de leite, é isso? O que é isso? Um pudim de leite com coco. Com coco. Com coco. Tá bom. E caramelizada. Ah, ótimo. Dá uma larga. Estou pingando aqui. Isso aqui o que é esse prato? Avistrudo. Ah, como é que chama? Avistrudo. O que é exatamente? É um bife da avistrudo. Com cortada. Bife? Da avistruda. Da avistruz? Da avistruz. Um avistruz, isso? A avistruz. Não brinca. É mesmo? É uma avistruz? É. Parece que o Marcial falou que aquilo é uma avistruz. É um tornedor de avistruz. É mesmo? Eu nunca ouvi falar... Com molho morrinho. Com molho de vinho do corpo. Me conta uma coisa. Onde acha uma avistruz? A avistruz? É. Eu vou falar o nome da empresa que importa. Não, não fala. Acha em São Paulo? Não. Não. Rio de Janeiro. É uma empresa do Rio. Uma empresa do Rio. Ela importa. Ela importa. Da onde, hein? Canadá. Hã? Nova Zelândia. Deve ser baratinho, né? Baratinho. É? Obrigado. Vou continuar com o Marcial aqui. Fica de stand-by aí. Marcial, o que é isso aqui? Esse aqui é uma especialidade, é uma mousse de maracujá. Se chama Delícia de Maracujá. Delícia de Maracujá. Delícia de Maracujá. Do lado é um arroz? Arroz com safrão. Arroz com safrão. Com champinho. Tá bom. E aqui do lado, o que é? Me explica o que é esse prato aqui. Esse aqui, esse prato é... Peru. Peru? Peru. Como é que você chamaria esse prato em francês? Escalope de Peru. Escalope de Peru. Tá ótimo. Alorange. Ah, ok. Com laranjas. Com laranjas. Muito bacana. E do lado é um... É um patê. 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 Patê de pato. Patê de pato. Patê de pato. Da pata. Pato. Muito bom, hein? Legal. E cadê aquele prato que eu falei pra você que era uma saladinha de rúcula com o miolinho de foie gras? Foie gras. Tá fazendo? Vou fazer. Eu vou pedir um minutinho aí pra ele fazer. Enquanto eu falo com o Pontes, eu volto já já com o Marcel, só mostrando o prato, que é o que eu recomendo pra você chegar aqui e experimentar. Fica à vontade, Marcel. Então, vou bater um papo com o Pontes, tá legal? Faz o seguinte, dá mais uma olhadinha no restaurante que eu já volto já. Eu queria frisar que o nosso produto, a maioria são importados. Por exemplo... custam muito caro, realmente. Por exemplo, eu sei que o avestruz tava me falando do preço, eu quase caí centavo ali. É uma bala de cara. Agora, o pato é daqui ou é importado também? O pato também é importado. Da onde, hein? O pato vem do Canadá. Licença, vou te mostrar. Esse prato que o Marcel falou aqui é um pato canadense. Um pato canadense. É, eu não vou te perguntar o preço, que é sacanagem, mas é caro mesmo. Caro mesmo. É mesmo, é? É caro mesmo. Por que que tem que ser, por exemplo, o avestruz, eu suponho que seja porque não existe no Brasil. Por isso que você importa. Mas o pato tem no Brasil. Qual a diferença? O pato tem no Brasil, mas a qualidade é inferior. O pato do Canadá, ele é mais carnudo. Ele é mais carnudo, ele é mais... Ele é mais carnudo e menos gordura. É o contrário do pato. Tá, ele é mais carne e menos gordura. É o pato aqui é muito doido. E aquilo que você falou mesmo, é o triplo do preço do nacional mesmo, é isso mesmo? É o triplo. É o triplo. É, realmente é. Bom, pelo menos você vai pagar, mas você vai comer como nunca comeu, não é verdade? Nunca comeu. Tá bom. Legal, eu vou mostrar agora o prato do Marcel. Bem, o Marcel voltou com este prato que é a coisa mais louca do mundo. Dá uma olhada. É simples de olhar, inclusive. Simples. Quanto tempo você demora para fazer um prato desse? Cinco minutos. Cinco minutos. E como é o nome desse prato? É fogo quente com salada. Então vamos explicar. Isso aqui é um fígado de pata? Fígado de pata. É, eu estava conversando com ele, é nacional, porque ele falou que o fígado tem nacional de boa qualidade, fresquíssimo. Fresquíssimo. Tá. A salada é uma salada fresquinha da horta também. É mito. E esse molho que você coloca onde? Em cima da salada ou em cima do fígado? Assim do fígado. Ah, sim. Assim. O molho é quente. É isso? É isso. Tá, esse molho é feito de quê? Fala pra mim. Pode dar receita. Do vinho. Do vinho do porto. Vinho do porto. Conhaque. Conhaque. Sal. Sal. Pimenta e ervas. Pimenta e ervas. É. Tá, ele está dando a receita, mas ele não está dando as doses. É o X da questão. Então você pode tentar fazer em casa, vai quebrar a cara várias vezes, e vai achar até que está bom, mas quando você vier aqui comer esse, dá uma olhada de novo, dá licença. Eu vou fazer o seguinte, vem cá. Bom, Pontes, antes eu quero acabar de entrevistar o Marcelo, fica aqui comigo, vem cá. Quanto tempo faz que você cozinha profissionalmente? 27 anos. 27 anos, dos quais 23 foram na França e 4 aqui no Brasil. 4 no Brasil. Qual é a coisa mais gostosa que pode acontecer para um chefe de cozinha? Mais gostosa é de fazer os pratos. O prato? Os sobremesos. Eles entram como esse prato. É elaborar um prato, você quer dizer? Elaborar um prato. Ah, tá bom. Bacana. Bom, Pontes, faz o seguinte, agora já matei todo mundo que está em casa com vontade de comer aqui no Fredy, dá o endereço de novo, telefone, já vou avisando, não é um restaurante baratinho, não, que você vai chegar aqui, vai pagar 30, 40 reais o casal. Vai pagar de 100 a 150 o casal com um vinhozinho leve. Se quiser pode gastar 200 ou pode gastar até 80, 70, depende do que vai comer. Mas é incluindo o prato principal, uma entrada, sobremesa, um vinho bom, francês. Não é? Exatamente. Bacana? Gostamos? Casa linda, gostosa. A entrada da casa, você vai lá falar, esse é o Fredy, porque a entrada é feia. Fala a verdade. A entrada não é das mais bonitas. Mas tem manobrista, estacionamento do lado. Tem estacionamento próprio do lado, manobrista à porta. É, né? Parece mesmo que você está entrando num bistô francês. Por fora você não dá nada. Mas a hora que entra, ó, uma coisa. Eu sou encantado na hora que entra. É lindo mesmo. Me dá o endereço, vai. Endereço. Praça Dom Gastão Liberal Pinto, 111. Praça Dom Gastão Liberal Pinto, 111. É no fim, é o fim ou começo aqui? No fim da Brigadeira Luiz Antônio. Final da Brigadeira Luiz Antônio. É na junção da Juscelino, Brigadeiro, Joaquim Floriano, aquela pracinha em cima, não é isso? São Gabriel. Dá o telefone. Telefone 829-0977-822-5812. Aceitamos reservas e todos os cartões de crédito. Posso falar uma coisa? Chama todo mundo pra vir aqui, vai. Dá uma chamada aí. Dá um motivo legal pras pessoas virem aqui. Toma aula, toma aula. Ele não entendeu o que eu falei. Ele tá há quatro anos no Brasil e não tá falando português. Eu dou um motivo legal pra você vir no Brasil. Vem que a comida é nota 10. Você vai adorar. Eu dou um motivo legal pras pessoas virem aqui.